Citizen Aqualand Série Ouro Sejam bem-vindos a Relojiaria JJ Eu sou o Jefferson Ramos e é com grande apreço que eu apresento mais um modelo digno e elogiável da marca Citizen Esse modelo teve seu primeiro lançamento em 1985 e até hoje tem seus fãs fiéis Se você tem algum modelo Citizen Aqualand faça um comentário aqui abaixo Qual a experiência que você teve com esse relógio ao longo desses anos? Compartilhe conosco Se deseja comprar esse relógio ele está no nosso site relogioariajj.com.br Se preferir pode vir diretamente a nossa loja Nós estamos localizados na Avenida Paranaguá número 1903 em Hermelino Matarazzo Será uma imensa honra ter você por aqui Inscreva-se no nosso canal, faça parte da nossa família, fortaleça com o nosso trabalho Desejo a todos vocês muita saúde, muita paz e muita luz Vamos lá apresentar esse incrível modelo? É com grande honra senhores que eu apresento mais esse ícone dessa marca centenária Citizen Aqualand Esse é um manual de instruções que contém a parte em português Esse relógio ele faz parte da linha ProMaster Portanto são dois anos de garantia para ele Citizen Aqualand série ouro Modelo sensacional da marca Esse é realmente um ícone É uma reedição do modelo lançado em 1985 Na época não era nem nascido, nasci um ano depois em 86 Mas muitos clientes que vem aqui na loja quando vê esse relógio aqui realmente se emociona A referência desse relógio é a TZ-10137P ou JP-20407E Esse relógio é o relógio que foi inspirado no COA22 e no COA23 A caixa desse relógio é toda feita em aço inoxidável Material de excelente qualidade Capaz de atravessar gerações Quem tem um Citizen aí sabe do que eu estou falando A pulseira dele é uma pulseira de borracha altamente resistente Onde a fivela e os passantes é em metal Com um banho também de altíssima qualidade Que não vai se perder ao longo do tempo E contém também essa escala de profundidade Essa escala é uma tabela que se refere a limites de mergulho que pode ser feito sem descompreensão Por exemplo Nessa parte esquerda Os números em branco É a altitude do mergulho A profundidade 12, 15, 18 metros 21, 24, 27 metros E assim por diante E nessa parte direita O numeral em amarelo Se refere ao tempo de mergulho Quantidade em minutos 50, 60, 40, 30 e por aí vai Então se você tiver A 21 metros Por 50 minutos Está ok Você não precisa fazer a descopressão É para isso que serve Essa tabela que fica registrada aqui na pulseira E assim por diante O caseback desse relógio Ao contrário do modelo CO22 CO23 Ele é rosqueado Esses outros modelos Eles eram aparafusados Então Continham seis parafusos Porém com o passar dos anos A questão da estanqueidade do relógio Na questão da água Ele ficava comprometido Se não tivesse uma guarnição Adequada para usar Que a guarnição com o tempo mesmo Ela vai Vai se acabando E vai perdendo a resistência E os parafusos também Se abrir duas ou três vezes o relógio Vai ficando comprometido Então eles já pensaram nesse detalhe Usinaram a caixa Diminuíram o tamanho da máquina Porque o profundímetro Era nessa parte localizada aqui E fizeram uma máquina redonda Já com o profundímetro embutido Aqui um sensor embutido E o fundo de rosca Isso daí vai elevar muito O padrão do relógio Nessa parte também temos A coroa rosqueada Que é uma característica Dos relógios de mergulho Relógio diver Esse relógio Ele é 200 metros Ou 20 atmosferas Então significa Que o relógio Ele pode ser utilizado Em mergulhos livres Mas não em mergulhos autônomos Dando um exemplo básico aqui De mergulho livre Então é um mergulho mais recreacional Onde é uma categoria Que o mergulhador Ele basicamente Ele utiliza o ar contido nos pulmões E os equipamentos Que ele utiliza nessa prática São apenas uma máscara de mergulho Respirador e nadadeiras Ponto Já no mergulho autônomo Utiliza-se um equipamento Autônomo de respiração É um mergulho de alta altitude É um mergulho de descopressão E o que é válido lembrar também Desse relógio É que ele Não serve como instrumento principal de mergulho Ele não está aprovado Pelas organizações oficiais Como instrumento principal de mergulho Então é interessante você utilizar ele Como um instrumento de auxílio O anel de registro dele É unidirecional Que serve Para medir tempo decorrido Ou tempo restante O vidro dele É um vidro grosso Material cristal mineral E os indexes São todos fosforescentes Que também é uma característica Dos relógios de mergulho Que permite maior visibilidade Em ambientes escuros Eu gosto muito Desse tipo de relógio O movimento desse relógio É o calibre C520 E dentre as complicações dele Dentre várias Vou citar algumas Ele tem Calendário Alarme diário Alarme de profundidade Cronógrafo Uma nota de registro Que marca os últimos quatro mergulhos E você pode rechamar ele Com a profundidade média Profundidade máxima Ele tem função De aviso Em velocidade de subida Se você estiver subindo muito rápido Ele vai avisar para você Não subir tão rápido E tem função de aviso Também de profundidade anormal Então se você passar De uma determinada parte Ele vai te avisar também Além disso também Tem o dispositivo de aviso De bateria baixa De carga baixa de pilha Ou seja O ponteiro de segundos Começa a correr No intervalo de dois e dois segundos E algumas funcionalidades do relógio Ficarão limitadas Como o alarme Que não vai soar Ou não é possível Você selecionar A função de mergulho Entre outras Então identificando o relógio Aqui Botão A Botão B E botão M Essa é a coroa Sensor De pressão Então para definir a hora Desse relógio Basta apertar E segurar O botão B Ele vai te dar as opções E aí você vai fazendo o ajuste Selecionou a opção que você deseja Você faz o ajuste de hora Pressiona novamente o botão B E assim por diante Calendário Ok Nessa parte Aqui Você consegue selecionar Alarme Cronógrafo Botão M Você consegue Pressionando apenas Alarme E cronógrafo Quando você pressiona Por dois segundos Esse botão M Ele vai te dar A função de mergulho Nesse primeiro momento O que que aparece Esse número 1 Significa O mergulho que você fez Essa é a nota de registro Dos mergulhos Então mergulho 1 2 3 E 4 Esse aqui Aquela parte que eu falei Que marca os últimos 4 mergulhos 1 2 3 E 4 Certo Então aqui Por exemplo No mergulho 1 O que que ele vai te mostrar Ele vai te mostrar A data do mergulho A hora de início do mergulho A profundidade máxima Que você atingiu E o tempo de mergulho Então essa é a nota do registro 1 Registro 2 Já não tem nada Esse daqui Não é porque eu fiz o mergulho Já veio de fábrica Assim Pra poder dar de exemplo Nessa parte De 10 metros Esse daqui É onde você Vai ajustar O alarme de profundidade Então 10 11 E ele vai Vai ajustar Esse alarme No âmbito de 1 metro A 80 metros Então você Por exemplo Quer mergulhar Até 15 metros Então você vai ajustar O alarme aqui Pra 15 metros E vai fazer O seu Seu mergulho Quando chegar Nos 15 metros Um Um alarme Vai soar Durante 15 segundos Que você conseguiu Atingir aquele objetivo Essa primeira parte Então significa O alarme de profundidade O alarme de profundidade E esse segundo É o alarme de hora Onde é possível Programar Entre 5 E 310 minutos O tempo Que você quer mergulhar Ah, quero mergulhar 30 minutos Então quando chegar Esses 30 minutos Você vai O alarme vai soar E você vai saber Que é aquele tempo Que você determinou Inicialmente Pra sair desse modo Basta Pressionar E segurar Esse relógio É sensacional Vou passar A medida dele Pra vocês Esse relógio Com caixa E sensor São 50 milímetros Caixa, sensor E coroa Já vai pra 53 52 Aproximadamente A espessura Da caixa 1,4 E a largura Da pulseira Quando sai Da caixa É de 24 milímetros Então é um relógio Robusto Um relógio Impactante Que atravessou Gerações E que hoje Tá disponível Em edição Limitada Para os amantes Desse relógio Espero que vocês Tenham gostado Do mergulho Do Gostado do relógio Gostado do mergulho Gostado do relógio Agradeço Cada um Por ter assistido Esse vídeo Até agora Relojoaria JJ É gratidão Mergulhar Descer a grandes Profundidades Ter o mar Como desafio E conhecer O seu limite Citizen Nacualand O primeiro relógio Com sensor eletrônico De profundidade Embutido Máxima memória De profundidade E alarme A Citizen Foi fundo Em relógios De mergulho De profundidade Minc Balobie Minc Min 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 Min